Cabei muito buraco na avenida Meu dinheiro jamais deu pra viver Da polícia já tive que correr E quem sabe de onde eu possa ser Na política um governador E com meu tamborim eu vou cantar Para o povo a minha grande dor Eu já disse o que fui, o que não sou Vou morrer na favela por amor Tamborim, meu velho amigo Tamborim O mundo é de ninguém Ai meu Deus do céu A vida é mesmo assim, tamborim Tamborim Meu velho amigo Tamborim A batida do meu coração Tá chegando ao fim Já não aguento bater mais no meu Tamborim Tamborim Meu velho amigo Tamborim Tamborim O mundo é de ninguém Ai meu Deus do céu A vida é mesmo assim, tamborim Tamborim Meu velho amigo Tamborim Tamborim A batida do meu coração Tá chegando ao fim Já não aguento bater mais no meu Tamborim 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 Eu não aguento bater mais no meu Me fez tanto mal A minha intenção Foi só lhe dar o melhor Você me abandonou Me fez tanta injustiça Para ficar na pior Sento muito amor Você não foi legal Você me traiu Me fez tanto mal Eu só quis lhe ajudar E você não quis entender Você fez uma loucura Por a saca pobre E eu não fui o último Último a saber Ficou muito feio Pra você Pra você Eu quero comprar uma preta bonita Quem tem pra vender Pode aparecer lá na minha avenida Uma preta bonita que eu quero comprar Eu preciso casar Eu quero comprar uma preta bonita Quem tem pra vender Pode aparecer lá na minha avenida Uma preta bonita que eu quero comprar Eu preciso casar Tem que ser filha de Ogum e de Mamãe Oxum Que é pra combinar com a minha cabeça Quem tem essa preta que me apareça Que eu quero comprar Tem que ser filha de Ogum e de Mamãe Oxum Tem que ser um Azeviche Boneca de Pisque Que saiba fazer Um arroz bem soltinho Um feijão malandrinho Que o pai de um comer Não vai se arrepender Eu quero comprar Uma preta bonita Quem tem pra vender Pode aparecer lá na minha avenida Uma preta bonita que eu quero comprar Eu preciso casar Eu preciso casar Tem que ser filha de Ogum e de Mamãe Oxum Que é pra combinar com a minha cabeça Quem tem essa preta que me apareça Que eu quero comprar Tem que ser um Azeviche Boneca de Pisque Que saiba fazer Um arroz bem soltinho Um feijão malandrinho Que o paizinho comer Não vai se arrepender Companheira Companheira tu fostes criança Qual flor de beleza enrugar Como em dia de festa querida Seguimos na vida pra não mais voltar Longos anos se vão companheira Sob um teto de afeto e fervor Quantas, quantas venturas vividas Na estrada florida e sublime do amor Quem transformou Quem transformou os meus sonhos em realidade E deu-me a beleza toda a mocidade E os cabelos brancos que um dia um debi Quem nas horas alegres comigo ergue a taça Nas horas de angústia Sou luz e me abraça Sorrindo e também me fazendo sorrir Quem nas horas alegres comigo ergue a taça Nas horas de angústia Sou luz e me abraça Sorrindo também me fazendo sorrir Companheira tu fostes criança Com a flor de beleza enrugar Como em dia de festa querida Seguimos na vida pra não mais voltar Longos anos se vão companheira Sob um teto de afeto e fervor Quantas, quantas venturas vividas Na estrada florida e sublime do amor Quem transformou os meus sonhos em realidade E deu-me a beleza toda a mocidade E os cabelos brancos que um dia um debi Quem nas horas alegres Quem nas horas alegres comigo ergue a taça Nas horas de angústia Sou luz e me abraça Sorrindo e também me fazendo sorrir Quem nas horas alegres Quem nas horas alegres comigo ergue a taça Nas horas de angústia Sou luz e me abraça Sorrindo também me fazendo sorrir Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem depressa, chame o doutor, já não suporto mais sofrer, com tanta dor no coração, é tão bonito o meu viver, tudo foi mais que uma ilusão, amor. Vem, vem, chorar nos braços meus, vem me dizer adeus, antes que seja tarde demais. Vem, vem, chorar comigo agora, está chegando a hora, o teu pretinho vai embora. Vem, vem, chorar comigo agora, está chegando a hora, o teu pretinho vai embora. Não posso fugir dessa decisão, sinto muito, é mais que preciso, saio do inferno para o paraíso. Vem, 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 chorar nos braços meus, vem me dizer adeus, antes que seja tarde demais. Vem, vem, chorar comigo agora, está chegando a hora, o teu pretinho vai embora. Vem, 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 chorar comigo agora, está chegando a hora, o teu pretinho vai embora. Vem, 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 chorar comigo agora, está chegando a hora, o teu pretinho vai embora. Vem, vem, chorar comigo agora. Vem, vem, chorar comigo agora, está chegando a hora, o teu pretinho vai embora. Mais de mil palhaços no salão, Arlequim está chorando pelo amor da Colombina, no meio da multidão. Mais de mil palhaços no salão, Arlequim está chorando pelo amor da Colombina, no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano, foi no carnaval que passou. Eu sou aquele perro que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mão, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mão, hoje é carnaval. Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano, foi no carnaval que passou. Eu sou aquele perro que te abraçou, que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mão, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mão, hoje é carnaval. Vamos conversar de outra vez, está falando até um ano, coração amiguel. Vamos beijar, vem para acabar com a saudade. E vamos as carnaval que ARM. Vamos lá, hoje é carnaval. É carnaval que é carnaval né? Vamos lá, hoje é carnaval. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E um patoá Para livrar-me do mal Vou ver o Dorival Vou ver seus coqueirais Vou ver seu carnaval Seu trio elétrico não tem igual Vou ver seu lindo mar Vou ver minhas baianas Vou ver meus companheiros Eu vou Para a Bahia Eu vou Eu vou para a Bahia Para a Bahia Eu vou Eu vou para a Bahia Para a Bahia Eu vou Meu bem Vou ver minha mãe Minha mãe Menininha Vou ver o Aba É pé Vou a pé Eu vou procurar depressinha Um candomblé E um acarajé Pois é Meu bem Vou ver meu senhor Meu senhor do bom fim Também vou lavar suas escadarias Vou trazer um berimbau E um patoá Para livrar-me do mal Para livrar-me do mal Não seja assim tão mal Não me faça assim tão infeliz Só lhe dei carinho Me deixa viver Que mal que lhe fiz Que mal que eu lhe fiz Você não tá com nada não Está jogando conversa fora Bem eu vou-me embora com razão Meu coração não é de plástico e nem de papelão Bem eu vou-me embora com razão Meu coração não é de plástico e nem de papelão Agora eu me sinto muito Tudo só tem a dó Quase abandonado por aí Como um cão sem dono Sem ter ninguém Ninguém Enquanto você sorri Seu desejo é maltratar-me Vendo-me tão desprezado assim Meu bem Eu preciso sumir Meu bem Meu bem eu prefiro partir Não seja assim tão mal Não me faça assim tão infeliz Só lhe dei carinho Me deixa viver Que mal que mal que lhe fiz Que mal que eu lhe fiz Você não tá com nada não Está jogando conversa fora Bem eu vou-me embora com razão Meu coração não é de plástico e nem de papelão Bem eu vou-me embora com razão Meu coração não é de plástico e nem de papelão Agora eu me sinto muito Só tem a dó Quase abandonado por aí Como um cão sem dono Sem ter ninguém Ninguém Enquanto você sorri Seu desejo é maltratar-me Vendo-me tão desprezado assim Meu bem Eu prefiro sumir Meu bem eu preciso partir Os meus cabelos brancos Já não podem esconder a mitade São prantos de saudade São prantos de saudade São mágoas no meu coração Os meus cabelos brancos Já não podem esconder a minha idade São prancos de saudade, são São águas no meu coração A Nicola Belice está me abraçando Eu noto que meu rosto já está se modificando Eu olho pro espelho, me vejo diferente Já não sou mais aquele de antigamente Já não sou mais aquele de antigamente Saudade do meu tempo de rapaz Das mulheres que beijei Que não me beijam mais Porque com uma flor quase todas morreram E as que vivem neste mundo também já envelhecerão Saudade do meu tempo de rapaz E as que vivem neste mundo também já envelhecerão As nossas linhas estão cruzadas Meu telefone não falou A sua voz emudeceu Como emudeceu Como emudeceu Meu bem, o nosso amor Morreu A sua voz emudeceu Como emudeceu Como emudeceu Como emudeceu Meu bem, o nosso amor Morreu Nosso noivado Nosso noivado não começou Nosso noivado não começou Nosso noivado não começou Nosso noivado não começou Morreu Morreu E transformou E transformou-se em noite fria Morreu Sua família Foi a oposição Foi a oposição Não elegeu Meu coração Você não quis contrariar Eu não tirei Sua razão Foi tudo um sonho Foi uma ilusão Aquela noite de luar Eu guardo na recordação E pelo beijo que te dei Peço perdão Aquela noite de luar Eu guardo na recordação E pelo beijo que te dei Peço perdão E pelo beijo que te sai